Município Torre de Pedra Local que já foi distrito de Itatuí e posteriormente distrito de Porangaba. Em 30 de dezembro de 1991, foi estabelecido como um dos municípios de São Paulo. Com população aproximada de 2.400 habitantes em 2018. O município tem esse nome devido a existência de uma elevação rochosa de cerca de 75 metros de altura que encontra-se na zona rural, a aproximadamente 3 quilômetros do centro da cidade. O acesso está no quilômetro 167 da SP 280, Rodovia Castelo Branco, no qual é possível observar a elevação rochosa. Música 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 Amém. 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 Amém.